Música Fato mesmo com a camisa do Ceará e se Deus quiser continuar dando as alegrias a esse torcedor que merece ir. Qual a importância para o atacante marcar seu primeiro gol? Ah, dá mais confiança, né? Eu já vinha jogando bem, só faltava mesmo o gol. E agora eu fiz o meu primeiro gol com essa camisa aqui. Agora, se Deus quiser, é continuar trabalhando mais e mais, porque a responsabilidade vai ser ainda maior em mim. E é continuar trabalhando, ter tranquilidade. Se Deus quiser, ter mais oportunidade de poder estar fazendo gols aí e ajudando a equipe. Você voltou a jogar bem, Carlson? Não, já vinha jogando bem, só não estava fazendo gol, do meu ponto de vista, né? Mas agora é ter humildade, continuar trabalhando, jogo a jogo, passo a passo. E se Deus quiser, a gente possa sair ainda mais dessa zona aí de perigo aí. Qual é a melhor partida do Ceará na turpidão no campeonato, Carlson? Ah, cara, eu acho que cada jogo é uma história, né? Hoje a gente fez sim um excelente jogo, contra o Santos também fizemos um excelente jogo, contra o próprio Corinthians. Então a gente está sempre numa melhora constante, né? E hoje também fizemos uma atuação brilhante. A equipe toda está de parabéns, o professor também está de parabéns aí. E agora é continuar trabalhando com humildade. E se Deus quiser, sair dessa zona de perigo ali, mais rápido possível. Qual é a importância de todo esse interesse de sair logo da zona? É bom se livrar logo disso? Ah, com certeza. Falta, acho que, 13 rodadas, né? Se não me engano, então... Temos que sair o mais rápido possível dali para poder dar uma respirada. E agora estamos respirando aí. Eu cheguei pós-copa, né? Não sei quanto tempo que estava na zona, acho que desde o começo do campeonato, se não me engano. Só a segunda rodada que será que ficou fora? Aí, só a segunda rodada. Então, temos que comemorar mesmo junto com o torcedor aí. E agora, se Deus quiser, dar uma secada amanhã que a gente tem que secar. E se Deus quiser não entrar, mais a gente vai para a zona. E é normal a cobrança vir. A gente tem que ter tranquilidade. Tem que entender o torcedor, que o torcedor quer ver gol, quer ver bola na rede. Infelizmente, as coisas não estavam acontecendo. Mas agora, graças a Deus, a bola está entrando. Não só eu estou fazendo gol, a equipe está jogando bem. Estamos criando, que é o mais importante. Hoje poderíamos ter feito mais de dois gols. Mas o importante é que a vitória veio. Agora é ter tranquilidade, descansar e comemorar. Se Deus quiser, coisas boas podem acontecer para a gente. Obrigado. O jogador que chegou, o Carlson Rio, e foi buscando o teu lugar no time. O Liska foi te dando confiança. O que você falasse para a gente? Como é que foi essa tua caminhada até chegar à titularidade? Muito trabalho, né? Trabalhei bastante, com muita humildade. Respeitei quem estava jogando, quando eu não estava jogando. Tem que haver o respeito, não pode ter vaidade, como não tem nesse grupo. Então, eu respeitei. Esperei a minha vez, eu sabia que quando eu tivesse a oportunidade, eu não ia sair mais. E o que está acontecendo? Estou trabalhando forte durante a semana, com muita humildade, respeitando quem tem que respeitar. E o Papai do Céu está me abençoando, abençoando a equipe. E agora estamos em uma crescente muito boa. Se Deus quiser, é continuar daqui para melhor. Aliás, eu acho que quem mais aproveitou essa crescente do time foi você. Porque você cresceu junto com ele. Com certeza. Fico feliz pelas palavras. Fico feliz também pelo momento. Momento bom. Não só meu, mas da equipe. A equipe está num momento também muito bom. E graças a Deus as coisas estão acontecendo. E se Deus quiser, coisas melhores podem acontecer para a gente. Cabeça do travesseiro e agora sim pensamento nesse Grêmio domingo? Hoje não. Hoje a gente vai comemorar. Amanhã também, domingão, curtir com a família. Então, a partir de segunda e terça, a gente vai pensar no Grêmio. Sabemos que lá é um jogo super difícil. O Grêmio está jogando um futebol espetacular. A gente sabe muito bem disso. Mas também vamos para lá com muita humildade. Como estamos entrando fora de casa, respeitando a equipe. Mas também buscar a vitória. Se Deus quiser, o Papai do Céu pode nos abençoar. E sair com mais resultados bons de lá também. Valeu, valeu, Carlson. Parabéns.